Olá, meu nome é Luciana Zaina, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos e eu atuo no Departamento de Computação do Campus de Sorocaba. Eu estou aqui hoje para contar para vocês sobre o grupo de pesquisa o qual eu coordeno. Eu coordeno um grupo de pesquisa chamado UX Lettys, Use Experience, de experiência do usuário, Lettys. O UX Lettys, ele é uma célula que está dentro de um laboratório maior chamado Lettys, que é o Laboratório de Estudos em Redes, Inovação e Software. E o UX Lettys, que é a célula que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, ele tem como objetivo trabalhar com duas grandes áreas da computação, que é a engenharia de software, responsável por ter ferramental, metodologias e métodos voltados ao desenvolvimento de software, e a área de interação humano-computador, que tem como objetivo realizar estudos com pessoas, com seres humanos, e como esses seres humanos se apropriam e lidam com a tecnologia. Dentro do nosso grupo, o principal objetivo é prover ferramental, métodos e etc., para que os profissionais de software, ou seja, para os profissionais que atuam na engenharia de software, para que eles tenham ferramental para que possam desenvolver produtos mais aderentes às necessidades do usuário, ou seja, às necessidades do grupo de usuários que vai utilizar aquele software. O nosso grupo de pesquisa vem atuando ao longo dos anos, através de estudos junto com a indústria, então, nosso principal foco é o estudo na indústria de desenvolvimento de software, então, nós vamos para campo, nós vamos para a indústria estudar os problemas e as necessidades que os profissionais de software têm na hora que eles vão desenvolver um produto, mas as necessidades voltadas com o olhar no ser humano, então, como que eles estão trabalhando com esse olhar no ser humano. E nós temos produzido algumas soluções para que esses profissionais possam ter um olhar mais cuidadoso, sem perder o olhar na tecnologia e sem perder o olhar no negócio. Então, basicamente, trabalhamos num tripé, ser humano, negócio, tecnologia. Atualmente, o nosso grupo está com dois grandes projetos com fomento de órgãos de pesquisa do Brasil, da FAPESP e do CIPQ, em que o nosso foco está sendo trabalhar com esse olhar de prover ferramental para os desenvolvedores de software trabalharem com a experiência do usuário em startups de software. Então, o nosso objetivo hoje, basicamente, está sendo como que nós conseguimos prover para os profissionais que atuam em startups que são organizações com características diferentes, porque trabalham com poucos recursos, trabalham com tecnologias disruptivas. Então, como que nós conseguimos prover os profissionais dentro dessas organizações com ferramental para que ele possa ter um olhar mais cuidadoso com o usuário final, ou seja, para que ele melhore a experiência do usuário, de forma que o produto que ele está desenvolvendo traga um valor para aquele usuário. Dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos alunos de iniciação científica, nós temos alunos trabalhando com tecnologia, então, com um olhar mais de treinamento técnico, de graduação. Nós temos alunos de mestrado, alunos de doutorado, pesquisadores de pós-doutorado, além de parcerias, tanto dentro da indústria brasileira, quanto com outras universidades brasileiras, e também agora, neste projeto de startups, com as startups, nós também temos dois parceiros na Europa, que são parceiros no Reino Unido e na Itália. Eu gostaria de convidar a todos para que acessassem nosso site, para conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo de pesquisa, e que também nos procurem, caso deseje conhecer um pouco mais. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto